Bom dia, meus amores! Gente, esse é mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu espero muito que vocês gostem. Se gostarem, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e comentar aí embaixo no Instagram. Hoje eu estou levando a minha filha para o colégio. Vou mostrar a Kawane. Filha, dá um oi. Ela está igual um urso panda, sabe, gente? E eu também estou ficando. Filha, filha, filha. Ela falou assim hoje para mim. Mãe, está borrado o meu batom. Eu não vou sair. Enquanto eu não olhar no espelho. Tu tem noção disso? Não, né? Então, bora começar esse vídeo. Gente, eu não sei o que eu tenho, mas eu gosto muito de passar em frente esses motos, essas plantas. Gente, me dizem nos comentários o que é isso. Eu não sei. Entendeu? É uma casa que tem ali que tem muitas árvores. Um monte de treco assim doido. Eu gosto muito de passar ali na frente, sério. E tem galinha. Tá, ali tem galinha, não é outra casa. Gente, hoje eu estou com a preguiça, mas eu falei assim, não. Eu vou gravar. Né, calma aí. Vem, filha. Eu vou gravar por quê? Porque vocês merecem, gente, saber do meu dia a dia. A vovó, que ela não veio. Quem não veio? Vambora? Vambora, rapaz. Olha, olha que tempo maravilhoso, gente. Do jeito que eu gosto. Olha, cara. Essa é a melhor sensação do dia. Esse céu cheio de nu... Esse tempo. Cheio de nuvens. Maravilhoso. Aonde eu vou, tem aquelas plantinhas, os matinhos que eu amo. Essa divina coisa que não tem explicação. Não tem. Olha isso. Tão vendo? Eu tô se... Eu amo muito, é claro, né? Bom dia. Como eu estou indo pra casa agora, gente, eu estou mostrando pra vocês. Mas o que acontece? Vocês têm que deixar muito like, porque eu tô igual maluca aqui na rua. As pessoas estão olhando pra mim, tipo... Ah, da onde que essa garota surgiu? Da barriga da minha mãe. Só pode, né? Gente, olha isso. Um por um tá saindo. Ai, meu Deus. Olha que lindezza, gente. Tudo miudinho. Tenta abrir a barriga. Nunca mais vejo isso. Quem me mostrou foi meu esposo. Tô puxando o zoom lá do fim da rua. Caramba, agora só ficou o único. Olha a lindeza. Fica aí, ó. Tô almoçando agora, meninas. Eu fritei essa batata pra mim rapidinho. Fiz uma salada de alface. Tô comendo essa linguiça com arroz. Gente, tá muito bom, sério. E aí Tô comendo essa música. E aí O que é isso? 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 Eu deixei assim, gente, porque minha filha pegou E ela despencou a banana E também comeu Comprei aqui o molho do gatinho Tá? Do Pantufa Comprei esse aqui pra ver se ele vai gostar de atum Então não investi muito Essas esponjas aqui Eu custo 2,98 Vem 4 esponjas Pai 3, leve 2 Leve 4 Comprei também 2 caixas de leite da Leco Comprei Comprei aqui, olha E é isso aí, tá? Isso aqui não passou de 40 reais, tá gente? Só lembrando, porque as coisas estão tudo caro Mas não passou de 40 reais, tá? O carro do picolé passando justamente agora Olha que alface lindo Olha isso, gente É muita lindeza As folhas verdinhas Nossa, gente Não deixei de trazer Trazi logo 2 E sem contar Que eles estavam maravilhosos Olha o tamanho Desse eu faço Muito grande Ele parece um buquê Olha Gente, só vocês vendo mesmo Muito grande Muito grande Eu levei um susto Quando vi isso Eu falei Não Tenho que levar Então, gente Como vocês viram lá Eu cheguei O que acontece Mostrei pra vocês lá As comprinhas que eu fiz no mercado Foi pouca coisa, gente Porque era o que eu estava querendo No momento É o que eu estava precisando E o que eu fui comprar no mercado Então Eu não consegui mostrar pra vocês Lá na papelaria Porque estava lotada, gente Cheia de pessoas Porque hoje é dia de receber dinheiro Então todo mundo está com money Alguns para pagar a conta E alguns para poder gastar e esbanjar Como não foi no meu caso Mas O que acontece Ainda tenho que sair Talvez eu devo Ir lá na rua de novo Lá na rua que eu falo, gente Porque é no centro Eu moro um pouco distante Não muito Tipo 10 minutinhos 8 minutinhos Dependendo do motorista Então Se eu sair Eu mostro pra vocês Eu no ônibus Essas coisas assim Talvez eu devesse mesmo Porque, cara Sério Não estou com paciência De fazer nada Então Eu cheguei bem tarde Agora deve ser umas 4 e poucas Entendeu? Eu saí daqui Eram umas 3 horas, gente Tomei alguma coisinha Bem rápido Tá, meninas? E é isso aí Vou mostrar pra vocês Porque Esse carro do picolé Tá me atrapalhando Cala a boca, menina Não dá Ah, lembrando Ainda me estressei Porque eu não Lembro do meu esposo Porque a lotérica Estava cheia Quando eu fui buscar o dinheiro E aí Ficou perguntando Por tudo Mulher E aquela coisa, gente Só que A culpa não foi minha Sabe como que é, né? Vai com o mercado E na material de construção Que no caso É a loja De material de construção Papelaria Lotérica cheia O cúmulo Mulher Sabe como que funciona Não deixando o like Se inscrevendo no canal Eu vou fazer um lanche Porque eu estou com Muita fome Como vocês sabem, né? É claro Também estou cagado de fome Eu vou usar Essa aveia em flocos Pra fazer o meu amassado Do meu café Gente, vocês não tem noção De quanto isso é bom O que? Aveia com banana Cara, se vocês não comeram Se vocês não provaram Façam na sua casa E comenta aqui, tá bom? Se tiver leite em pó Também coloque Eu não estou comendo muito Porque é muito açúcar E eu estou evitando Lembrando que o ponto É esse aqui, tá? Agora eu vou servir Esse molho Para o meu pantufa Que vocês escolheram Um nome lá No meu Instagram Gente, ele está amando Esse molho Eu estou até assim, sabe? Sempre quando eu vou No mercado eu como E é só servir pra ele Só colocar no potinho E acabou Gente, agora eu vou dar pro gatinho Vamos ver se ele vai gostar Desse daqui Que é com molho Salsa Eu acho que é assim, gente Eu acho que ele tem que ir Ao molho é em salsa Ele é de... Atum, olha Isso aqui, tá? Gatinho do melhor que eu Mas tudo bem Porque a comida dele já vem pronta É só comer, olha aí Que praticidade Gente, eu estou aqui fora, tá? Então não repare, tá? Tá faminto Mas tudo bem Quem não gosta? Dois mil anos depois Gente, como eu tinha falado pra vocês Ó Eu estou com outra roupa Eu estou aqui agora No sabor carioca Que é onde vende coisas de doce Sabe? Biscoito Muitas coisas Eu acho que eu vou comprar Esses biscoitos aqui Calma aí que eu vou mostrar pra vocês Tem esse aqui, olha Que é de nata Tem esse aqui, olha Que é goiabinha Esse que é de coco Aí tem outros ali abaixo, olha Que é chocolate, tá? Chocolate E tem uns outros ali, gente É chocolate com goiabá Tem goiabinha, no caso, né? Aqui eu gosto muito desse daqui, olha Que é o de flocos Ou seja, eu acho que eu vou levar esse daqui Ele tá tão miudinho, gente Calma aí que eu vou mostrar pra vocês outra coisa Esse aqui Esse daqui eu já comi Mas eu não gostei muito Tem acute, olha No caso aqui é chamitão Que nome, hein, gente? Esse daqui que Raoni gosta Mas eu não sei se eu vou levar Vou levar a Sundanets Olha E tem esse daqui também, olha Chocolate branco Ele é muito bom Eu peguei esse aqui já, ó Esse aqui, ó Muito bom E esse aqui também Que é o Paulista Aqui também tem lasanha Olha só Essa daqui de presunto É maravilhosa, gente Ó, reparem o barulho não, tá? Porque se eu for esperar Ficar bom Não vou gravar nada Aqui tem as batatas Aqui tem vários biscoitos É como se fosse uma casa de biscoitos, sabe? Eu gostei demais Sucrilhos E é tudo barato, gente De verdade Dois mil anos depois Cheguei, gente Então, meus amores É, saí de lá agora Lá da Aquela lojinha que eu mostrei pra vocês, gente É loja? Eu não sei Eu sou meio doidinha Vocês se conhecem já, né? Eu saí de lá agora Que foi lá do Sabor Carioca É, onde eu mostrei pra vocês Que tem biscoitos Essas coisas assim, gente Super baratinhos Eu gostei demais E eu vou mostrar pra vocês O que que eu comprei lá, tá, gente? Então, espera aí, tá? Gente, aqui na sala tá tudo escuro Calma aí É, eu vim aqui agora Mostrar pra vocês Sabe o que que eu comprei? Foi pouca coisa Mas era o que eu estava precisando Que é biscoito Que no caso é bolacha Sabe, gente? É, eu comprei Uma cartela de Danone E a Cucci Um bolinho, é claro Que eu estava desejando ele E eu não sei mais o que Vou mostrar pra vocês Calma aí Comprei esse pacotão aqui De biscoito, sabe? Que é aqueles amanteigados Esse aqui é no sabor de flocos Ele é bem baratinho, gente Ele custou, se eu não me engano Foi sete reais Aí eu comprei também Esse bolinho aqui, sabe? Que ele vem com gotas de chocolate, ó Eu estava super querendo comer Esse pacote aqui, ó De bolachas Que é maravilhosa, gente Vocês têm que comer Vocês têm que provar, sério É da CBA Biscoitos finos E é rostinhas, sabe? Diz aqui que é enriquecido Ó, enriquecidas com ferro Mas aí não sabemos, né, gente? É de sabor de... Banana com canela E eu amo Muito boa, gente De verdade Comprei aqui De geladeira No caso, ela é de fermentado Né? E comprei também pra minha filha E é óbvio pra mim também, né? Ai, gente Que criança Esse... Essa cartelinha aqui De... Desses dananinhos, sabe? Vermelhinhos, olha Muito bom, gente Muito bom Essa é a notinha Meninas do sabor carioca Ó Ai, aqui tá o valor, ó Deu 19,36 centavos Paguei com 20 reais E sobrou 64 centavos Viu, gente? Que com pouco dinheiro Eu consegui comprar O que eu estava precisando Então É... Deu bem baratinho, viu, gente? Menos de 20 reais É... O que acontece Eu fui lá pra comprar Biscoito só Que foi aquele Que eu mostrei pra vocês Do grandão Acabou que eu comprei aquilo ali, gente Porque eu tava querendo Eu falei assim Ah, vou levar Por que não, né? E eu pensei que ia dar até mais Mas aí deu bem baratinho Vai ser eu como alguma coisa E... Se der Eu mostro pra vocês, tá bom? Vamos lá, gente Vamos lá que vocês já já É de casa da família Já vai deixando o like E se inscrevendo no canal Tá bom? Se eu gosto de ficar na sala escura Aqui tá o meu cafezinho Não é café, né? Meu lanche Entendeu? Gente, me valorizem Porque eu estou sozinha em casa Minha filha não tá aqui Meu esposo não tá aqui Eu estou sozinha E vocês são a minha companhia Não se importam, né? De estar escuro, né, gente? Acho que não Então, ó Vou comer aqui, tá? E assistir meu trevisão Minha filha não tá aqui 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 Where we are, we can run, all night, till it dawn, till it dawn, we light it up, like the star... Dois mil anos depois. Então, gente, já voltei. Eu estou com outra roupa porque... O que acontece? Eu vou tirar a minha make pra poder eu mimi porque já está um pouco tarde, sabe, gente? Já tomei um café, como eu tinha mostrado pra vocês. Eu quis fazer nesse vídeo de o quê, gente? É mostrar a correria de como que é o meu dia. O que é que eu fiz hoje? Hoje eu tive que ir buscar dinheiro. Perceber no caso, gente. Tive que ir resolver uns outros afazeres. Tive que ir noz de material de construção. Tive que ir ao mercado. Nossa, gente, foi muito cheio. Leve a cana pra escola e depois eu trouxe ela de novo. Uma correria aqui só, entendeu? Não fiz nem questão da comida. Mas eu sei que a comida é muito importante para o nosso organismo. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Aqui eu quis ser bem simples com vocês. Alimentei o meu gatinho, sabe, gente? Que, ó... É o chodozinho da mamãe, o meu amorzinho de vida. E hoje eu quis mostrar pra vocês, etapa por etapa, o que acontece. Encerrei esse vídeo à noite, sim. Mas foi muito legal fazer esse vídeo pra vocês, de verdade. Eu me sinto mais coladinha com vocês, sabe? Eu estou sozinha. Vocês me fez uma imensa companhia. Vocês não têm noção. A casa tá um silêncio. Um vazio. Que só Deus te apreendeu. Sério. E vocês aí que ficaram junto comigo. Então, meus amores, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, vocês curtem muito. Porque isso me ajuda, sabe, gente? Me incentiva a sempre voltar aqui pra gravar mais vezes pra vocês. Comenta também, porque o seu comentário é uma alegria pro meu coração. Quando vocês comentam, eu fico, assim, muito feliz. Mas muito feliz mesmo. Venho, leio todos os comentários. Respondo o máximo possível que eu posso, gente. Calma aí que o meu braço tá doendo. Assim, sabe, gente? Bom essa interação de seguidores com nós, sabe? Vocês me mandam mensagem lá no Instagram. Eu respondo vocês com muito amor e carinho. Não sou aquela pessoa, assim, que... Sabe? Tipo... Acho melhor que os outros. Tem pessoa que a gente manda mensagem e a pessoa finge que nem te conhece, entendeu? Ou seja, claro que não conhece, né? Vocês entenderam, né? Vocês sabem que eu sou toda pra falar. Então, gente. Voltando pro nosso foco. Vocês compartilhando com uma pessoa. Quem sabe ela possa vir aqui no meu canal, conhecer essa pessoa. Ficar aqui com a gente. Compartilhar com outra pessoa e trazer mais gente aqui pro nosso canal. Aham. Sim. Gente, eu quero muito chegar a 14 mil inscritos. Eu fico muito feliz. Tá faltando pouco, meus amores. Então vão se inscrevendo, se inscrevendo, se inscrevendo. Ativar o sininho e curtir todos os vídeos que vocês vão receber. Tudo de... Não se esqueçam de comentar, tá bom? E os vídeos que eu fiz recentemente eu vou deixar sugerido pra vocês, tá bom, meus amores? Então é isso. Um big beijo pra vocês. Vocês durmam com Deus e sonhem com os anjos. E é isso aí. Beijinho, tchau. Espero no próximo vídeo. Fui. Ah, ah, ah. Calma. Ops. Não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram, tá bom, gente? Eu vou deixar pra vocês aí tudinho. Vai estar no box de informações. Então vamos lá. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.